O ativo sim, além do seu sorriso e faz bem pra mim Como eu gosto desse amor Eu, você que faz feliz Eu subo nas estrelas quando você diz Como eu amo nosso amor Ela rebola, bola, bola e dá bola para mim Ela rebola, bola, bola, é claro que eu digo sim Ela rebola, rebola, rebola e me faz delirar Ela rebola, rebola, rebola e não me deixa desejar Ela é financeira, sabe me feitiçar Ela é matreira, sabe me conquistar Mas ela rebola, ri da bola para mim Ela sinua, e é claro que eu digo sim Ela rebola, sinua da bola, me aperta, me esfola No muro das fola, me agarra lá fora, não deixe ir embora Me faz gastar sola, leva lá onde mora A casa até chora, meu Deus é agora Me vejo, me abraça, me ama na morte Os que me adoram, só beijo demora Nesse balanço que eu percorro Seu jeito sexy, me faz delirar Seu jeito sexy, me faz flutuar Ela é madeira e rebola pra mim Pergunta se eu a amo e eu respondo ela sim Uh, a te amo sim É lindo seu sorriso e faz bem pra mim Como eu gosto desse amor Eu, você que vai feliz Eu subo nas estrelas quando você diz Como eu amo nosso amor Mas ela rebola, bola, bola, bola e dá bola para mim Ela rebola, bola, bola, é claro que eu digo sim Ela rebola, rebola, rebola e me faz delirar Ela rebola, rebola, rebola e não me deixa desistar É feiticeira, mas sabe me feitiçar Ela é madeira, mas sabe me conquistar Mas ela rebola, rei da bola para mim Ela diminua, é claro que eu digo sim Ela rebola, insinua, dá bola, me aperta, me esfola No muro da escola, me agarra lá fora e não deixa ir embora Me faz gassar sola, leva lá onde mora A gata até chora, meu Deus é agora Me beijo, me abraça, me ama na morte Se me adora, seu beijo demora É nesse balanço que eu percorro Seu beijo sexy, me faz delirar Seu beijo sexy, me faz lucruar Ela é madeira e rebola pra mim Perguntas eu a amo, claro que sim Mas ela chega na nossa peste com seu gingado de arrasar Com seu sorriso, lino e maroto Ela sabe como conquistar puro charme e simpatia Brincando de ser manhosa Ela rebola, insinua, dá bola, sabendo que é gostosa Não, não, não pare, não, não pense, deixe tudo acontecer Agora nossa realidade, somos só um e você Deixe que pense, deixe que fale, deixe que xingue, deixe que chame Você é miga, linda e maroto Eu vou registrar você no meu nome Os artianos, os mais lindos eu sorriso e passei pra mim Como eu gosto desse amor Eu sou você que fala feliz Eu curro nas estrelas quando você diz Como eu amo o nosso amor Do jeito sexy Seu beijo sexy Seu beijo sexy Seu beijo sexy Ai, ai, ai Seu beijo Seu beijo Seu beijo Seu beijo E aí